Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Apoio. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 27 de junho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Diocese é furtada e veículo de bispo de Três Lagoas é levado também. Secretaria alerta que não está com vagas abertas para contratação nos CRAS de Três Lagoas. Internas prestam serviço em troca de remissão de pena. A Receita Federal libera consultas sobre restituição do imposto de renda, aumento percentual de infrações de trânsito em Três Lagoas. Alistamento militar vai até o dia 30 de junho. E em Três Lagoas, procura por divórcio online é pequena. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre acidentes de trânsito. Muitos motoristas ainda não sabem quem acionar quando se envolvem em acidentes. Já, já, a gente vai trazer essa informação para você. Combinado, Rodrigo. Quem chega agora com o seu destaque é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, o balanço de como que foi a vacinação neste sábado em três pontos da cidade contra a gripe e influência. Já, já, no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana Cristina. Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar a semana falando da festa junina, né? Eu estou aqui na Vila Piloto porque no último sábado teve uma festa tradicional. Mas é preciso licença. Então, daqui a pouco eu explico como conseguir essa licença para fechar uma rua. É já, já. Combinado, Israel. Já, já, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Já, já, teremos também o Henrique Neto com as informações do setor policial. Agora são 6h35, 6h35min. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a atuação de uma massa de ar seco sobre a região central do Brasil manterá o tempo firme e ensolarado em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Lembrando, gente, que segue a promoção Pix Verde Amarela, promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai te dar 500 reais. Quer ganhar 500 reais? Então participe com a gente. Antônio Luiz, como fazer? Qual é a promoção que te dá 500 reais, Antônio Luiz? Pois é, Ana. Essa é a promoção. A promoção Pix Verde Amarela. Sexta-feira já teve três pessoas contempladas já. Uma que comprou no comércio, ganhou 500 reais. Comprou numa das lojas que estão participando da promoção Pix Verde Amarela. Também o vendedor ganhou duzentão. E você que é ouvinte e espectador aqui do Grupo RCN, também tivemos um contemplado que teve um final de semana gordo aí com um quinhentão. Bem legal mesmo. Como é que faz para você participar? Como eu já disse, comprando nas lojas parceiras, onde você encontrar um totem do Pix Verde Amarelo, já pode entrar ali que você vai ter cupom virtual aí para preencher. O vendedor também vai ganhar duzentos reais e tem quinhentos reais. Para você que acompanha a programação do Grupo RCN, aqui pela TVCHD, pela Rádio Cultura FM, pela Band FM, são quinhentos reais. O que você faz para participar desses quinhentos? Manda para nós aí uma nota de áudio, uma selfie, um bom dia. E você vai receber um link na sequência. E com esse link você preenche o cadastro ali e não esqueça de colocar a senha. Essa é importante. A senha aqui para o RCN Notícias é Catar, o país que vai sediar a Copa do Mundo. Ah, tem mais uma lambuja ainda. Junto com o dinheiro, vai uma camisa canarinha ainda de presente para torcer pela seleção. Legal, né? Muito bacana, gente. Quer concorrer então? Está valendo a promoção, viu? Mais quinhentos reais esta semana para quem está acompanhando o RCN Notícias. Então, você manda um oi, um bom dia aí através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você manda um oi, um bom dia, automaticamente você já vai receber um link. Você preenche esse cadastro, coloque a senha Catar, que é a senha aqui do RCN Notícias. E no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer um pré-sorteio. Vai definir uma pessoa que vai para o sorteio final, que acontece na sexta-feira. E toda sexta-feira a gente fica sabendo quem é o ganhador desse prêmio. Quem fez o cadastro na semana passada, está valendo, viu, gente? Você continua concorrendo aí a quinhentos reais. Mas quer fazer novamente? Pode fazer. Fique à vontade. Já pensou em ganhar quinhentão a cada semana, hein? Muito bacana. Então, participe aí. A senha aqui do RCN Notícias é Catar. 6h39 agora, 6h39. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto vai trazer informações para a gente de uma tentativa de homicídio registrada neste final de semana aqui em Três Lagoas. Tivemos violência doméstica também. Mas a gente começa falando, olha só que absurdo, viu, gente? Nem mesmo as igrejas, né? A diocese de Três Lagoas. Os templos estão livres aí dos bandidos. Na madrugada de ontem, por volta das 5 horas da manhã, a diocese aqui de Três Lagoas, localizada aqui no centro da cidade, nessa região aqui do bairro da Lapa, foi invadida e furtada, viu? O diácono da paróquia do município, Roberto Rabeletti, ele relatou à polícia que o local e a casa do bispo Dom Luís Knup foi furtada e levaram um veículo também, um Hyundai Creta, viu, gente? O veículo do bispo foi furtado. Foi identificado que a porta de entrada e o portão basculante foram abertos por ladrões que levaram ainda um HD externo, um notebook e um aparelho celular. Foi solicitado, inclusive, exame papiloscópico, né? Na tentativa de identificar aí os autores. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Olha só, nem mesmo a diocese fica livre, né? Desses bandidos. A diocese de Três Lagoas foi furtada neste final de semana. Levaram aí aparelho celular, notebook, um HD e o veículo do bispo, né? Hyundai Creta, gente, olha só, foi furtado também. A polícia está investigando agora para identificar quem foi o autor ou autores aí deste furto neste final de semana na diocese aqui de Três Lagoas. Agora são seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos. A gente vai falando, então, agora a respeito de acidentes de trânsito, viu, gente? Porque dirigir sem o cinto de segurança, dirigir falando ao celular e estacionar em faixa dupla são as infrações mais cometidas no trânsito aqui em Três Lagoas. 35,4% dos motoristas de Três Lagoas insistem em dirigir sem o cinto de segurança. 23,3% dos motoristas ainda insistem em dirigir e falar ao celular. E 5,3% ainda insistem em estacionar em faixa dupla. Esse percentual foi divulgado nesta semana e refere-se ao mês de janeiro até junho pela Diretoria de Transporte e Trânsito. A falta do uso de cinto de segurança é algo que sempre esteve ali dentre as três primeiras infrações, aquelas que são mais recorrentes. Quanto ao uso do celular, é algo que talvez pela tecnologia das pessoas sempre está ligada ao celular. E ela, inclusive, é uma das mais sensíveis, considerando que ela tira a atenção dos condutores, né? E parar na pista de rolamento, que vem agora como uma terceira infração mais cometida em nossa cidade, talvez se dá também pelo retorno às aulas presenciais. Esse tipo de infração é aquela que constantemente ocorre em frente de uma escola, em frente de um colégio, né? Que o pai para, não encontra um local para poder estacionar, para poder realizar o desembarque do filho, do aluno. Vale lembrar que essas infrações são consideradas gravíssimas, pontua na sua CNH e pesa no bolso com multas. Mas por que o motorista ainda comete? É o que nós viemos saber nas ruas de Três Lagoas. Irresponsável, né? Responsabilidade demais. É o que mais tem, hein? Também não sei. Não sei, não. Você acha que é responsabilidade? Eu acho que é falta de responsabilidade, porque eu sinto uma segurança tremenda. Em qualquer momento, a 20 por hora, a 40 por hora, numa batida. E falar o telefone, você se distrai, porque já aconteceu comigo, então hoje eu nem uso o telefone mais. E campanhas sempre estão alertando os motoristas para os riscos de acidentes e até as infrações. Tanto que essa oportunidade de poder conversar também através da TV é uma das formas de a gente chegar até o condutor, né? Agora, como agora aparece em terceiro o parar na pista de rolamento, pelo retorno do colégio, pelo retorno da escola, a gente tem reforçado também esse tipo de campanha, né? Ela se dá por panfletagem, por orientação na frente da escola, né? Dado pelo setor de educação, como também dentro da escola, com palestras e conscientizações. E todas essas infrações citadas na matéria são consideradas gravíssimas, pontuam a CNH e geram multas. Quanto à falta do uso do cinto de segurança, ela é uma infração grave, né? Ela passa um pouco mais que R$ 190,00 no seu valor. Quanto àquelas de uso do celular, a gente tem a utilizando propriamente, que ela é uma infração média, R$ 130,00. E as demais, como manuseando ou segurando o celular, é já uma infração gravíssima. A pontuação são sete pontos na habilitação e o valor, ela é próximo a R$ 300,00. É, tá aí então, né gente? Todo cuidado é pouco, tem que dirigir com cautela, com atenção. Vai dirigir, não ande falando ao celular, sem o cinto de segurança. Infelizmente, é o que a gente mais vê nas ruas de Três Lagoas, né? 6h45 agora, 6h45, vamos com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega agora com as primeiras informações do setor policial. Henrique Neto, neste final de semana, tivemos também mais uma tentativa de homicídio registrada aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Ana, e todos que nos acompanham. Pois bem, exatamente, Ana, mais uma tentativa de homicídio. Semana passada, nós tivemos dois casos de homicídio e já no sábado passado, nós recebemos a informação que houve uma tentativa de homicídio lá no bairro Vila Alegre. De acordo com as informações da guarição policial do 2º Batalhão aqui de Três Lagoas, A equipe foi solicitada para ir até o hospital auxiliadora, onde a vítima, um homem de 37 anos, encontrava-se lá, consciente, porém, com três ferimentos à bala. E aí, então, ao chegar no local, foi confirmado que o mesmo foi atingido por cinco tiros, na verdade, sendo um na cabeça, um na região do tórax e três nos braços. A vítima passou por cirurgia e, consciente, já conversando com a equipe policial, foi, então, registrado o caso lá na DEPAC. Uma equipe de força tática do 2º Batalhão foi quem atendeu essa ocorrência. Realizou buscas ali pela Vila Alegre, porém, não conseguiu encontrar a pessoa que teria, então, praticado essa tentativa de homicídio. E esse rapaz de 37 anos, que foi submetido a um procedimento médico, motivo pelo qual ele, então, não obteve contato de imediato com os policiais. Mas, depois, a Polícia Civil, através do pessoal do plantão, foi ter um contato já com o objetivo de buscar a pessoa que teria praticado essa tentativa de homicídio ali na Vila Alegre. Os motivos também não foram revelados pela vítima, que preferiu não falar nada. Aquela velha história, né, Ana? A pessoa sofre uma tentativa de homicídio, não quer falar para as autoridades tomarem as devidas providências, e aí é que está o grande perigo. Após essa tentativa, vai querer aí, de uma forma ou de outra, até fazer justiça com as mãos, com os próprios recursos, é aí que mora o perigo. De repente, numa situação dessa, até uma pessoa inocente pode pagar por um erro de outra pessoa, né? Mas, portanto, está aí, final de semana, aqui em Três Lagoas, tivemos essa tentativa de homicídio. Nós tivemos ainda, Ana, aqui em Três Lagoas, situação de violência doméstica, que é o primeiro colocado aqui nas pesquisas que são feitas através de índices para combate à criminalidade. E daqui a pouco, quando eu voltar aqui, eu vou falar de violência doméstica. Inclusive, teve um caso onde um homem acabou sendo preso em flagrante. Eu volto com você aí nos estúdios, Ana. Tá certo, Henrique. Obrigada pela tua participação. 6h48, 6h48min. E atenção, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que não está com vagas abertas para a contratação de profissionais para atuarem nos centros de referência da assistência social, os CRAS, viu? Muitas pessoas estão recebendo aí, compartilhando uma imagem através das redes sociais, contendo diversas vagas e acreditando que estariam disponíveis aí em Três Lagoas. Vale ressaltar que o CRAS é um serviço nacional oferecido em diversos municípios do país e essas informações podem dizer a respeito de outras cidades e não especificamente de Três Lagoas. Então, atenção, a Prefeitura não está com vagas abertas para cadastros no CRAS, viu, gente? Para quem pretende trabalhar no CRAS. Não tem vaga, não tem concurso previsto. Isso é golpe, pode ter certeza. Não tem nada, não caia nisso. Se você receber algum link, não clique nesse link, não pague dinheiro por isso. Não tem vaga nenhuma disponível para os CRAS aqui de Três Lagoas. Seis e quarenta e nove, seis horas e quarenta e nove minutos. Vamos agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente agora das oportunidades de emprego. Hoje é segunda-feira, dia da gente começar a semana bem informado. Rodrigo Lucas, como que a gente começa a semana em termos de vagas de emprego, de oportunidades? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã, nesse comecinho de semana, segunda-feira. Estamos rodando a cidade de Três Lagoas. Estamos dentro da nossa viatura para deixar você bem informado, bem informada. E olha, Ana, nós temos aí cinquenta e uma oportunidades de emprego para esta segunda-feira, para você que está procurando emprego aqui em Três Lagoas. Nós temos vaga para analista de folha de pagamento, uma oportunidade. Armador de ferragens na construção civil são duas oportunidades. Atendente comercial em agência postal, uma oportunidade. Tem também motorista carreteiro, que é a vaga que mais tem oportunidade, né? São quinze oportunidades. Motorista de caminhão guincho, um operador de retroescavadeira três. Comércio varejista quatro. E vendedor interno, uma oportunidade. Lembrando que você pode realizar o seu agendamento prévio para você ser atendido no horário que você agendar pelo aplicativo. MS contrata mais para trabalhadores. O seu iOS, o seu Android, você pode baixar lá o aplicativo e fazer, então, o seu agendamento. Lembrando que você também pode consultar as vagas pelo site ou também cadastrar o seu currículo. Ou, de repente, você, empregador, que quer também divulgar a sua oportunidade de emprego, você pode acessar o mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. Vou repetir. mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. Lá você tem a oportunidade, então, de cadastrar a sua vaga, cadastrar a sua oportunidade de trabalho. Ou, então, você que está procurando oportunidade, você pode também fazer o seu cadastro e ir lá deixar o seu currículo. E também agendar o seu horário para ser atendido na agência do trabalhador. Tá bom? São 51 oportunidades, então, Ana, para esse comecinho de semana aqui na cidade de Três Lagoas. Vale a pena lembrar também, você que está procurando trabalho, para que você se capacite, para que você continue a estudar, que é muito importante. Aquele que tem um nível técnico, aquele que tem um nível superior, dá um passo a mais e sai na frente no mercado de trabalho. Isso é importante. E é importante também saber, se você que está acompanhando a gente nesse momento, se você realmente está capacitado para aquela vaga, se você realmente tem as capacidades que estão pedindo na vaga, né? Porque, senão, aí você não consegue essa oportunidade. Tá bom? Volto a repetir. São 51 oportunidades para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Ana, volto com você. E a gente está rodando a cidade de Três Lagoas para deixar você bem informado. Daqui a pouquinho, eu, o Henrique Neto, também voltamos aí para trazer informações. Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Tá aí, começamos a semana, né? Com bastante oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador. Se você não consegue, né? Mexer aí no aplicativo, fazer o seu cadastro, pode ir lá na Casa do Trabalhador também, na Rua Munir Tomé, que os funcionários ajudam vocês e faz o cadastro ali certinho também. Quem sabe, né? Você consiga um emprego aí neste início de semana. Boa sorte para você. 6h52, 6h52, a gente muda de assunto e fala sobre saúde agora, viu, gente? Porque sábado foi o dia de vacinação contra a gripe e influenza aqui em Três Lagoas. A ação, ela tenta aumentar a cobertura vacinal aqui no município, que está em 53%. Assim foi a vacinação contra a gripe e influenza realizada em Três Lagoas neste sábado. Foram três pontos de vacinação para quem chegava a pé ou de carro. O que faltou foi mais adesão, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Está bastante tranquilo em todos os pontos, né? Está tendo movimento, mas não estão aquelas filas enormes como nos anos anteriores. A gente está circulando em todas as unidades, bastante tranquilo, muito bem organizado. A equipe do trânsito nos auxiliando, tudo tranquilo. Aqui no quartel, até agora, fizemos um total de 450 doses. Os números parciais da vacinação divulgados ainda no sábado não são tão animadores e estão distantes da meta, que era de imunizar cerca de 12 mil pessoas. Aqui, a partir de 10 anos, a gente consegue atender com mais tranquilidade. Dentro do carro, não precisa descer, só abre ali o vidro para fazer o registro, pegar o recibo e depois para receber a vacina. Então, é bastante tranquilo, bastante seguro esse modelo de drive-thru para estar vacinando aqui contra a gripe. A ação de vacinar em formato de drive-thru neste sábado em Três Lagoas foi mais uma tentativa em conseguir alavancar os números de cobertura vacinal contra a gripe influenza que segue em baixa em Três Lagoas. Além disso, o formato inovador de vacinar dentro do carro é bastante seguro e já caiu no gosto popular. Está aí o Alexandre, que concorda com as vantagens do drive-thru. Confortável e tudo certo, tudo bem. O senhor gosta desse modelo de drive-thru? Ah, com certeza, né? Dá mais agilidade, mais segurança, né? Proporciona aí mais conforto também, né? O seu Michel aproveitou a ação e trouxe os filhos. De uma só vez, toda a família conseguiu se imunizar sem nem precisar sair do carro. Fazer minhas duas crianças para vacinar aí. Os dois filhos e o senhor também? É, eu também. Três pessoas no carro, no maior conforto. Conforto para trazer a vacinação aí, para evitar transtornos maiores aí com a gripe, né? O inverno aí, rigoroso aí, pode prejudicar aí criança. Para que a vacinação ocorresse com segurança e não atrapalhasse a fluidez do trânsito, é que foi preparada toda uma logística metros antes de cada um dos pontos. Bom dia, senhor. Tomar a vacina da gripe? Já tomou? Então virar a esquerda, tá? Bom dia, senhor. Bom dia. Tomar a vacina da gripe? Eu também. Tomou? Então só virar a esquerda, tá? Obrigado. Já tomou vacina da gripe? Já. Só virar a esquerda, tá? Bom dia. Bom dia. Já tomaram a vacina da gripe? Já, já tomei. Só virar a esquerda, hein? Não, graças. Bom dia. Já tomaram a vacina da gripe? Nós viemos para a vacina. Só seguir em frente, tá? Não, não. Vim na hora. Bom dia. O drive-thru também contemplou quem chegava a pé. A Fernanda aproveitou o sábado livre e trouxe o filho, o João. Em casa, todo mundo vacinado e muito? Todo mundo vacinado. Covid, gripe, o que tem a gente está vacinando. Não estamos deixando sem vacinar nada, não. Todos os anos você toma na campanha? Todos os anos, todos os anos. Eu aproveito o sábado, que é mais fácil. A gente trabalha o dia inteiro e fica mais fácil. Eu já trago eles, estudam também. Já no sábado fica bem mais fácil. A vacinação segue liberada para todos os moradores com pelo menos seis meses de idade em todas as unidades de saúde de Três Lagoas durante a semana. Está aí, né, gente? Sábado, então, foi dia de vacinação. Tomara que o município consiga atingir a meta da campanha de vacinação contra a gripe. Se você não compareceu no sábado, ainda dá tempo. Procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Tome a vacina contra a gripe. Muitos casos de gripe sendo registrados agora nesse período do ano. Muitos problemas respiratórios por conta do período de seca, período de friozinho. Esse é um período que aumenta muito os casos de gripe. Então, é importante que você se vacine. Atenção, viu, gente? Além da vacina contra a gripe, também está disponível a vacina contra a Covid. Inclusive para a pessoa acima dos 40 anos já. Atenção, se você já tem 40 anos, você pode procurar um posto de saúde e também tomar a vacina contra a Covid. É importante a gente ajudar e contribuir para que o município atinja esse percentual do número de pessoas que devem ser imunizadas contra a gripe, contra a Covid. Números estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos. Falando agora sobre educação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura convida a população para participar da terceira audiência pública de avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação. O objetivo é divulgar o relatório Bienal 2020-2021 previsto em lei municipal. Segundo o coordenador da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação, o Urbano Azambuja, os resultados apresentados vão servir de embasamento para os próximos dois anos de vigência do Plano. O Plano é um documento elaborado de forma participativa que apresenta metas e estratégias para a educação do município. Além disso, o plano vem reduzir as metas do Plano Nacional de Educação em metas execuíveis no âmbito municipal. Esse é um plano de todos, segundo o Urbano, portanto, as necessidades educacionais do cidadão treslagoense devem estar presentes nele, pois vai impactar na qualidade do ensino e da aprendizagem. Por isso, é importante que todos se prosperem e busquem conhecer e enfatizou o Urbano. O encontro acontece agora dia 30 de junho, às 7h30, no auditório da Emes, que fica na Avenida Júlio Ferreira Xavier, na antiga Avenida Ponta Porã, no Distrito Industrial. É aberto a toda a população, viu, gente? Se você quer conhecer as metas, os planos de educação aí para os próximos anos, você pode participar no dia 30, a partir das 7h30, lá no auditório da Emes. 6h59, 6h59, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, participando da promoção Pix Verde Amarelo. Muito obrigada e fique à vontade para participar, viu, gente? Eu quero agradecer a audiência do Vanderlei Rodrigues, que já mandou bom dia para a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. A Viviane Santos também na audiência. A Sônia Mariano, desejando uma semana abençoada. Amém, viu, Sônia? Obrigada pela sintonia, o José Barbosa, o Gilson Botaro, o Valdemir Fonseca, o José André da Silva, a Selma Carneiro. Bom dia, Selma, uma segunda-feira abençoada para você também. O Cedimar Gomes na audiência, a Ercília Ribeiro também na sintonia. O Cândido, o Tenente Cândido, né, do Corpo de Bombeiros, ele diz bom dia, Ana Cristina. O quinto grupamento está todo empenhado na Semana Nacional de Prevenção contra o Incêndio e Pânico. Pois é, né, teve início, então, a Semana de Prevenção contra o Incêndio e Pânico. Ontem teve um simulado no shopping aqui de Três Lagoas. E ao longo desta semana, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros está com uma série de atividades que vão acontecer aqui em Três Lagoas. Muito obrigada, Tenente Cândido, um bom trabalho para você e para toda a equipe do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Uma ótima semana de trabalho para vocês. A Antônia Alves também na sintonia. Bom dia, muito obrigada. A Lúcia Rosa, a Ana Rodrigues também, muito obrigada. A Rose Dias, o Marcos Uchoa, o Osmar Alves, o Cícero Flamenguista, bom dia, obrigada pela audiência. O Luiz Benites também na sintonia. Quem mais mandou recadinho para a gente? O Neto Alonso. Oi, Neto, bom dia, meu querido. Obrigada pela audiência, pela sintonia. Uma semana abençoada para vocês também. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Ana, obrigada pela audiência. Quem mais está interagindo com a gente? O Rodrigo Ferreira na sintonia. A Lourdes Moreira. A Loide Bueno, bom dia. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. A todos que estão ouvindo o RCN Notícias. A Carmelita Garcia também diz que está na audiência. O Antônio Ezequiel, a Su Souza, a Ana Dias, o Hamilton Bernardes, o Sérgio Vieira, o Elson Correia. Ele está assistindo em Minasul, é isso? Em Goiás? Obrigado, Elson, pela audiência. Está distante, mas está acompanhando o RCN Notícias. A Maria Regina Santos também, a Regina Maria. Vilmar Teles na audiência. A Silvia Rodrigues. O Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia na sintonia. Um abraço para todos também em Brasilândia, Sandra Mara. Enfim, a todos vocês, muito obrigada. Fique à vontade, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando e pode participar também pelo nosso WhatsApp, viu, gente? Para você concorrer a R$ 500,00 nesta semana. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer um pré-sorteio, vai divulgar o nome aqui da pessoa que vai concorrer, que vai para o sorteio final, que acontece na sexta-feira, e vai concorrer R$ 500,00 da promoção Piques Verde Amarelo, que o grupo RCN de Comunicação vai te presentear aí com R$ 500,00. A Maria Gonçalves está na audiência, muito obrigada. A Josi, lá no Jardim Alvorada também, já mandou recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Elisabeth também, o Fernando do Centro, o Abelzinho do Fórum, a Margarete Lopes, a Adélia, a Edilene Veriz, o Nival, o Davi o Maneri, a Maria Augusta também. Ela diz, olha, sou a Maria Augusta, moro na Água Tirada. Um abraço para todos aí na Fazenda Água Tirada, na audiência, o Ribamar no Jardim Alvorada, a Dalgiz e o Pedro também na sintonia. Uma ótima segunda-feira para vocês. Muito obrigada pela audiência e fique à vontade, gente. Continue participando, manda o seu oi, seu bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai receber um link, vai preencher esse link, a senha aqui do RCN Notícias é Catar e você vai estar concorrendo a R$ 500,00 nesta semana. 74, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção PIX verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Com trevas e preços participantes, preencha-se o cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TBC HD, você também concorre. São R$ 1.200,00 em dinheiro toda semana. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E agora nós temos um recadinho do Ministério da Saúde para você. Pessoal, vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura? Pois é, boa notícia, hein? Graças aí ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora foram distribuídas mais de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Mais de 6 mil novos leitos definitivos. Um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. Mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e contemple, complete aí o seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 7 e 7, vamos de informações do setor policial. Vamos com o Henrique Neto novamente. O Henrique Neto chega com informações para a gente agora de violência doméstica. Infelizmente, Henrique Neto, não para a violência doméstica em Três Lagoas. Infelizmente, muitas mulheres sendo espancadas, agredidas aí pelos seus companheiros. Bom dia novamente para você. Novamente, bom dia, Ana. Infelizmente, essa situação, ela persiste. E, por incrível que pareça, ela é quem lidera aí os índices de violência na nossa cidade e na nossa região. Lamentavelmente, quando os homens aprenderem que mulher não se bate, que mulher não se agride, aí a gente vai conseguir derrubar esses índices. Mas, por enquanto, Ana, infelizmente, três casos de violência no final de semana, violência doméstica registrados neste final de semana aqui na nossa Três Lagoas. Um desses casos ocorreu às 15 horas e 30 minutos no bairro Santos Dumont. Uma guadição policial militar foi acionada pelo Copom a atender uma jovem de 26 anos que declarou que tinha sido agredida pelo seu companheiro, um homem de 38 anos. Segundo a vítima, a agressão sofrida foi oriunda de uma discussão casual referente ao acesso da vítima ao notebook do homem, onde o autor não permitiu e reagiu de maneira agressiva. O celular também, a garota, a jovem, tentou pegar, e aí o autor não permitiu, reagiu de maneira agressiva novamente. Quando ela pegou o celular, o homem lesionou fisicamente a garota com o aparelho. Esse homem lesionou, se é que a gente pode chamar de homem, né? Lesionou a garota fisicamente e causou ferimentos na boca e no braço dela. Aí, então, a polícia chegou lá, ela contou a história. Os policiais, então, só restou para eles dar voz de prisão a esse homem e levá-lo até a DEPAC, onde lá foi ratificada a voz de prisão e ele permaneceu detido para as providências e um boletim de ocorrência foi registrado. Agora, resta saber se essa pessoa vai continuar, se vai existir medida protetiva, se essa mulher vai ficar sob a guarda do Estado, para que ela não sofra mais violência doméstica, como é isso que acontece. Aquela velha história, né? Hoje, as pessoas estão com a paciência um pouquinho menos, né? E numa situação dessas aí, que ela... Ah, deixa eu dar uma olhada no seu notebook. Aí, acontece o desentendimento e, infelizmente, a situação foge do controle e aí acaba nessa que a gente viu aí, que é o registro de um boletim de ocorrência, infelizmente, com lesão corporal numa mulher. Lamentavelmente. É a violência doméstica que continua, não só aqui, mas, infelizmente, em todo o Brasil e, principalmente, hoje, quando as pessoas estão com a paciência um pouquinho menos, né? São esses os destaques aqui do setor policial, Ana. Eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigada, Henrique Neto. Pois é, né? Infelizmente, Mato Grosso do Sul é um dos estados com maiores índices de violência contra a mulher de violência doméstica. E Três Lagoas está entre uma das cidades aqui de Mato Grosso do Sul com o maior número, né, de casos de violência registrada contra as mulheres. Lamentável tudo isso. 7h11, 7h11min. A gente fala agora sobre festas juninas, festas julinas, né? Afinal de contas, é o mês de festas, né? Muitas festas acontecendo aí para comemorar esse mês de junho. Tivemos aí São João, né? Santo Antônio. E agora vem em julho também, que é o mês também de muitas festas julinas. E, pois é, gente. Só que para vocês realizarem festas aí no meio das ruas, né? É necessário ter uma autorização, viu? Você não pode interditar uma rua para realizar festas juninas sem ter autorização do Departamento Municipal de Trânsito. O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente explicando como é que funciona, como faz. Atenção, você que tem interesse em interditar uma via aí, uma via pública, uma rua, para realizar uma festa junina, ou julina, ou outro tipo de festa. Vamos acompanhar a reportagem agora do Israel Espíndola. Esta é a Rua 9, na Vila Piloto. Há mais de 20 anos, os moradores desta via pública se reúnem para celebrar as festas juninas. E no último final de semana, não foi diferente. Seu Rides, que mora no mesmo endereço há 33 anos, é o coordenador da festa e ressalta que já é uma tradição. Todos os anos nós fazemos, só não fizemos esses dois anos passados por causa da convite que teve, então não pôde fazer, estava proibido de mexer com essas festas. Mas graças a Deus agora já foi liberado, a convite foi um pouco embora, agora nós vamos fazer e vamos ver se vai ficar bom com as outras que nós já fizemos. Já é uma tradição a festa junina aqui na Rua 9, na Vila Piloto. A lenha para a fogueira está ali pronto porque no sábado será aceso. E a festa é familiar, cada um traz um pouco o que pode e todos curtem as festas dos santos. São Pedro, Santo Antônio e claro, São João. Lenha da fogueira, vai ter banderolas, bolos, pipoca e tudo que uma festa junina tem direito. A festa é apenas para os moradores e alguns familiares que sempre aparecem. Tudo feito com amor. Aqui a gente faz mais para a Rua Nova aqui e o povo que vem, um traz um pacote de paçoca, outro traz um doce de leite, outro traz qualquer tipo de doce que coloca na mesa, que nós colocamos as mesas por lá de fora, é uma festa de comunidade, sabe? Não tem nada cobrado, entendeu? As pipocas, tudo. A gente faz isso com amor e coração mesmo, de verdade. Mas em ter ditar a rua para que seja realizada a festa junina, é preciso a licença no Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. De acordo com o diretor de Trânsito, Edgar Wegener, as solicitações aumentam nesta época do ano. No site da Prefeitura temos já formulário, quanto a isso, que tem algumas instruções ali também. E é necessário, então, você fazer a indicação através desse formulário. Ele é bem intuitivo, né? Do local que vai ser realizado, qual pista vai ser fechada, que ele pede, né? Ele faz o requerimento que seja isolado. Os vizinhos impactados têm um termo de anuência desses vizinhos, né? Eles têm que ter ciência, eles têm que concordar com aquilo também, afinal eles serão afetados com aquilo, né? E tudo isso aqui está ligado ao trânsito, né? Mas a realização de evento em área pública, ela necessita também de outras secretarias, né? Então, quanto a trânsito é isso. Então, geralmente, se houver uso de gramado, o meio ambiente também vai ser utilizado, vai ter a produção de algo, a vigilância sanitária. E, por fim de tudo, o desenvolvimento econômico é aquele que vai chancelar, se está tudo autorizado ou não, se está tudo correto ou não. Qualquer morador pode fazer o pedido para interditar a via por algumas horas para realizar a festa. Mas é preciso que os vizinhos estejam de comum acordo. A solicitação é apenas daquela pessoa que está querendo realizar, ela vai ser uma responsável pelo evento. Afinal, ela tem uma responsabilidade por aquilo, né? Está no Código de Trânsito, inclusive. Quanto às demais pessoas, é apenas uma anuência, né? Que ela está concordando naquilo, não precisa ver todas as pessoas ou todas elas estar como requerente. E foi isso que o senhor Indes fez para que a festa pudesse ser realizada. A Ana pede licença, tudo com licença, a gente vai lá, leva na delegacia, policiamento para dar assistência para nós aqui. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer para não dar problema amanhã ou depois, sabe? Porque toda a vida que a gente fez foi organizada isso aqui. Que bacana, né, gente? Que legal. Está aí, então, a dica, né? Informação para você que pretende realizar alguma festa junina, festa julina. É importante você procurar o departamento de trânsito para evitar o problema, né? Para depois a polícia ainda ter que chegar lá e acabar com a festa. Está aí a dica, então. E eu quero mandar um abraço especial para o senhoridão lá na Vila Piloto, né, senhoridão? A dona Marlene também, que organizam esta festa que o Israel falou lá no bairro Vila Piloto. Todos os dias eles estão na sintonia aqui do RCN Notícias, né? Um abraço, dona Marlene, um abraço, senhoridão. Muito obrigada pela audiência, viu? Pelo carinho de vocês. Um abraço para todos aí na Vila Piloto. 7h17, agora? 7h17? Vamos com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem informações para a gente a respeito aí do tempo aqui em Três Lagoas, né? Porque nós estamos falando, inclusive, de festa junina. Vem festa julina agora, no mês de julho. E aí, será que o friozinho vai continuar para esta semana? Falaram que viria uma nova frente fria. Rodrigo Lucas, o frio vem ou não vem para a Três Lagoas ou vai continuar assim como nós estamos nesta temperatura agradável? Bom dia novamente para você. Olha, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Ana, olha, se o frio vai vir ou não, isso aí é consequência. Mas essa semana nós teremos uma semana de tempo quente aqui em Três Lagoas, viu? Já que nós entramos aí no inverno, e ó, inverno atípico aqui em Três Lagoas. Três Lagoas já está acostumado com essas altas temperaturas aqui na nossa região, né? Hoje, por exemplo, agora nós temos aí céu azulzinho, né? Céu aberto, o sol começa a brilhar aqui em Três Lagoas. Hoje, a mínima é de 15 e a máxima é de 28 graus nesse momento. Como nós estamos rodando aqui a cidade de Três Lagoas, está vendo o tempinho aí, o sol batendo aqui no veículo. Enfim, para amanhã, continua o tempo quente, tempo seco aqui em Três Lagoas. Nós teremos aí a mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Não temos chuva prevista para esta semana aqui em Três Lagoas, né? Como você mesmo disse, a gente entra aí no inverno chegando e o inverno atípico aqui em Três Lagoas. Chuva? Não teremos essa semana. Altas temperaturas? Sim, teremos altas temperaturas, sim. Temperaturas chegando a casa dos 36 graus aqui em Três Lagoas. Para o Três Lagoense, que adora essas altas temperaturas, que já está acostumado, isso vai ser um clima gostoso. Agora, para aquelas pessoas que estão chegando a Três Lagoas, que não estão acostumados com essa alta temperatura, vai sofrer um pouquinho mais, né, Ana? Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Bom trabalho aí para a nossa equipe, né, percorrendo as ruas da cidade, trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com o vereador Breno César, viu, gente? Porque vai ter um evento, um encontro importante para tratar do esporte, para discutir o esporte em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto, porque vai ter a presença da Ana Moser neste evento. Já, já, a gente vai dar todos os detalhes. Eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes. Ela diz, olha, parabéns, Oridão, e a equipe da Rua 9, no bairro Vila Piloto, pela festa, né, Margarete? A Margarete até mandou foto para a gente aqui. Toda caráter, né, vestida de festa aí. É Junina, Julina. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a sua foto aqui, tá, Margarete? Muito obrigada pela audiência. Também o Jurandir dos Santos desejando um bom dia para a gente. Já mandou recadinho aqui. A Josi Teixeira também. A Célia Matias desejando uma semana abençoada. O Mauro Divino também na audiência. A Josi Teixeira, Célia Matias. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também. A gente está recebendo vários recadinhos. Eu quero agradecer a audiência do Fernando, do Centro da Cidade. Viviane Oliveira, seu divino Teodoro, né, seu divino? Sempre ligadinho aqui no RCN Notícias. Toda segunda-feira ele passa aqui para mandar um bom dia e desejar uma ótima semana. Obrigada pelo seu carinho, viu, seu divino? Para o senhor, para toda a família. Um ótimo início de semana. 7h20? Daqui a pouquinho a gente volta, então, para a gente falar sobre esse encontro que vai acontecer em Três Lagoas. Vai discutir o esporte aqui da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o vereador Breno César. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Olá, meu nome é André, sou proprietário da empresa Planjef. Somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas, principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Agora 7 horas e 22 minutos. Bom dia para você e a conversa agora é com você, empresário. Olha, já parou para pensar o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir no seu negócio e se o entorno aí não ajuda, se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e também para prosperar. Por isso, é muito importante você, empresário, se reunir e ter voz, principalmente representatividade, para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, que é uma entidade com mais de 90 anos, se coloca à sua disposição. Só para você ter uma ideia, no período mais crítico aí da pandemia, ou seja, durante as políticas de isolamento e lockdown, a Associação Comercial foi atuante e, com a ajuda de mais de 300 associados, fez de Três Lagoas a cidade que menos fechou em todo o Estado. Além de toda essa atuação e organização política e civil, a Associação Comercial tem benefícios para você, empresário, assim como serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias, consulta ao SPC, palestras e cursos gratuitos, condições especiais no Clube AABB, auditório e área de lazer próprios. Enfim, não faltam motivos aí para você ser um sócio e, assim, contribuir ainda mais com o comércio aqui da nossa cidade. Entre em contato agora mesmo e, Felice, o telefone é o 3509-1700, Associação Comercial de Três Lagoas. É a casa do empresário. Ana? Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, e conforme anunciado, agora nós vamos falar sobre uma audiência pública que vai discutir o esporte aqui em Três Lagoas. Esta audiência pública vai acontecer nesta quarta-feira, dia 29, e vai ter a presença, inclusive, da Ana Moser. Inclusive, Totó, eu coloquei depois aí no WhatsApp da Cultura um videozinho dela falando aí desse evento. Daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui também. E para a gente falar um pouquinho sobre essa audiência pública, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Breno César, que é o organizador, o idealizador desta audiência pública. Breno, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham o programa RCN Notícia. Breno, vamos falar um pouquinho dessa audiência pública que acontece nesta quarta-feira. Qual o local? E o porquê dessa audiência pública? O porquê você idealizou essa audiência para debater o esporte? Bom, Ana, essa audiência pública, ela acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores no dia 29, agora de junho desse mês, quarta-feira, às 18 horas. E qual é o propósito dessa audiência? Estar trazendo para a Câmara de Vereadores os profissionais de educação física, atletas, professores, aquelas pessoas que amam o esporte, para estar discutindo sobre o esporte. trazer para a Câmara de Vereadores ideias, projetos, para que mais para frente esses projetos possam ser aprovados ou não, mas pelo menos discutir dentro da Câmara de Vereadores. E qualquer pessoa pode participar? Ou é um evento voltado para quem é realmente ligado ao esporte? Ou qualquer cidadão que está nos acompanhando, ele pode participar? Não, esse evento, essa audiência pública é aberta para toda a população treslagoense. Todos que quiserem participar se sintam convidados a estar participando. O que que levou, Breno? Por que que você quis discutir esse assunto? Em Tres Lagos, o esporte, ele precisa ser melhorado? Como que você avalia o esporte? O que que você entende que pode ser melhorado nesta área? Eu acredito, como vereador, que é uma função dele estar levando a população treslagoense essas pautas para estar discutindo e ouvindo elas, a própria população, para que possa estar melhorando. A situação de Tres Lagoas hoje é uma situação que aumentou, Tres Lagoas aumentou o polo esportivo. Então, nós precisamos trazer. Mas, como gestor esportivo, passando pela Sérgio Vel, nós enxergamos algumas coisas. E agora, como vereador, é muito importante estar trazendo também soluções através do legislativo. E o importante maior é aproximar a população treslagoense com a Casa de Leis. Bom, em Tres Lagos, a gente sabe que não só em Tres Lagos, no mundo, no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. Mas a gente sabe que existem outras modalidades que são importantes também serem debatidas. E é preciso também divulgar essas outras modalidades. Inclusive, fica até aí uma sugestão para quem, às vezes, reclama, né? Ah, só o futebol que é privilegiado, outras áreas não são. É uma oportunidade de estar indo lá, debatendo, apresentando sugestões, né? Ana, é verídico. O futebol hoje é uma paixão nacional. Mas existem outras modalidades, as coletivas e as individuais. E isso faz com que se divide o esporte. Então, é o momento de somar, unir forças para ter um comum, um projeto único para o esporte. E, além do esporte, que não tem nada a ver com o lazer, o esporte é saúde. E, a partir do esporte, nós conseguiremos fazer com que os postos de saúde, os hospitais, diminuam um pouco. Porque vai levar a população translagoense à saúde. Então, o esporte é saúde. Pois é, tem que, inclusive, incentivar. Agora, a gente viu aí que várias praças foram construídas, vários espaços. Ter essa iniciativa, realmente, da população dos bairros estarem praticando esporte. Que você colocou, não é só por essa questão, mas para a saúde é importante, né? Tirar as pessoas do sedentarismo, fazer uma caminhada, um esporte adaptado para quem é da melhor idade. Às vezes, não tem condições de praticar uma coisa mais forte, né? Isso, Ana. E, na oportunidade, eu quero parabenizar o prefeito Angelo Guerreiro, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Meio Ambiente, por essas construções dessas praças, que está descentralizando o esporte, o lazer, para os bairros mais afastados do centro de Três Lagoas. E também leva, não somente as crianças e os nossos jovens, também a melhor idade. Que foi um setor onde mais sofreu com a pandemia. Então, levar saúde, levar lazer para a nossa melhor idade é importante. É ter uma melhor idade forte. Breno, e como que você analisa o fato de Três Lagoas, por exemplo, voltando para o futebol, que é a paixão nacional, não ter nenhum time profissional na cidade. Que já teve, já representou a cidade, em competição importante. E hoje, a gente não tem nenhum time profissional. Como que você avalia isso? Ana, é uma junção de vários fatores. Não podemos só esperar do poder público essa participação. Também tem que ter uma parcela do setor privado. E, através dessa audiência, é importante trazer essa pauta para a discussão para ver o que é mais importante e o que pode ser solucionado. Tanto é que nós teremos a participação de um representante da Secretaria de Esporte, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação, Secretaria de Centro Social, Secretaria de Saúde e também um representante da Fundesporte, que é o órgão maior do esporte do estado de Mato Grosso do Sul. E essas pautas serão discutidas. E uma dessas pautas é a equipe de futebol profissional de Três Lagoas. Mas vale ressaltar, Ana, que é muito importante investir primeiro nas bases de Três Lagoas, que são as escolinhas dos bairros mais longe do centro. São essas bases, esses profissionais, essas crianças dos bairros que se tornará uma equipe de futebol do município de Três Lagoas. Exatamente. E até te questiona isso, né? Porque tudo começa pela base, né? Se você, inclusive, quer formar um time da cidade com as pessoas da cidade, você primeiro precisa investir na base. E a gente vê que nem sempre, às vezes, acontece isso com equipes profissionais. Já contrata aqueles que são profissionais e falta isso. Além do que, retira essas crianças também das ruas. E é importante se investirem nesses projetos sociais, começando desde o início, né, Breno? Até para evitar que essas criançadas entrem para o mundo das drogas, criminalidade. Tem toda uma questão também por trás do esporte. É uma oportunidade, né, Ana? Eu acredito que você, formando atletas no município de Três Lagoas, você tem atletas do município e a equipe de futebol do município, a família vai assistir, o estádio vai estar mais cheio, lotado, vai render economia para o município, porque o dinheiro dos atletas vai ficar no comércio, vai ficar na economia do município de Três Lagoas, e você valoriza o atleta do município de Três Lagoas. Com a economia, com a situação que o Brasil enfrenta nesse momento, é difícil um pai de família deixar de trabalhar para poder estar treinando. Então, nós precisamos, sim, valorizar. Ter uma parcela do governo do estado, ter uma parcela do governo municipal, mas também ter uma parcela do setor privado do município de Três Lagoas. E, como vereador, no momento, sou professor, sou professor de educação física, passei pela educação, passei pela Secretaria de Esporte, e eu quero levar essa pauta para discussão na Câmara. Como outras pautas já foram discutidas, como outras audiências já foram abertas no município de Três Lagoas, mas nunca se falou do esporte. E agora é o momento de levar essa pauta para discutirmos e termos a união para achar algumas soluções para alguns problemas do esporte do município de Três Lagoas. Recentemente, o prefeito anunciou a reforma do estádio da Adem, né, para o atletismo. E a gente vê que Três Lagoas tem o celeiro de atletas, mas falta espaço realmente para isso, né, Breno? Exato, Ana. Nós temos alguns polos, como a própria Adem, que você falou, e vai ser reformada, o ginásio Eduardo Milanês, o Cacil da Acre Rocha, o ginásio do Jupiá, e assim como o estádio Madrugadão e outros campos que são do setor, são de responsabilidade da Sejuvel e que vem passando por algumas mudanças, vem passando por alguns cuidados. E é importante ressaltar isso, que alguns investimentos da administração municipal da Sejuvel é voltado para as bases, para as nossas crianças. A responsabilidade da Sejuvel é atender até 17 anos, e ela não pode atender o esporte profissional. Não é de responsabilidade da Sejuvel atender o esporte de alto nível. Então, nós precisamos ter parcerias com o setor privado ou com o governo do estado para que esses atletas que deixam e se destacam no município de Três Lagos possam ter um apoio e representar o município de Três Lagos. Como tem vários atletas, Ana, que já se destacam, estão em outros municípios que são de Três Lagos, mas que se destacam e já estão jogando em equipes profissionais, em clubes profissionais e são do município de Três Lagos. Pois é, e é importante porque a gente vê que aqui na cidade também tem o pessoal do ciclismo, o pessoal que pratica atividade na cascaleira, tem várias modalidades de esporte, não só o futebol, como a gente fala. É importante que essas pessoas também possam participar dessa audiência pública e levar sugestões também, porque às vezes as pessoas cobram bastante, ah, falta isso, falta aquilo. Está aí a oportunidade, né, Breno? É, o propósito também é esse, Ana, de levar o convite aqui através da OSCN Notícias para as pessoas que nós não conseguimos chegar. Já desde duas semanas que não somente eu, mas toda a nossa assessoria vem indo nas academias, nos locais, nos clubes, nas escolas, levando o convite da audiência nas nossas redes sociais, divulgando, e eu quero fazer esse convite a todos, para que possa chegar a todos, não somente das modalidades coletivas, mas também das individuais e principalmente aquelas que não são atendidas pela Sejuvel. Como você falou do ciclismo, como tem o karate, o jiu-jitsu, a capoeira, a luta de braços, são modalidades individuais que não são atendidas com profissionais da Sejuvel, mas que às vezes tem uma parceria com a Sejuvel, sim, de um transporte, de um campeonato, de um torneio, mas que não são de profissionais ligados à Sejuvel. Então eu quero trazer, nós queremos trazer para a Câmara essas modalidades individuais, essas modalidades coletivas, para que nós podemos fomentar e fortalecer o esporte de Três Lagoas. E o mais importante, Ana, é necessário que se faça a eleição do Conselho Municipal do Esporte, que já é uma lei, que ela já foi aprovada na Câmara Municipal de Três Lagoas, mas que ela não está sendo vigente. Por quê? Não se foi feita a eleição do Conselho Municipal de Esporte, onde tem o presidente, onde tem a sua diretoria, e isso vai fortalecer o esporte de Três Lagoas e vai ter uma representatividade muito maior. Com certeza. A gente vai exibir agora, inclusive, o recadinho da Ana Moser, Antônio Luiz, que mandou aí, o recado falando, gravou um vídeo aí, falando a respeito desse evento em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Olá, pessoal de Três Lagoas. Aqui é a Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei. Eu estou aqui para convidar todos os profissionais de educação física, esportistas, atletas, ex-atletas, a participar da primeira audiência pública do esporte, realizada pela Câmara Municipal de Três Lagoas, através do pedido do vereador professor Nego Breno. Será no dia 29 de junho, próxima quarta-feira, 18 horas. Eu espero todos vocês lá. Olha aí, nada mais, nada menos do que Ana Moser, em Três Lagoas, né? Dispensa comentários, falar dessa atleta, né, Breno? Ana, por que a Ana Moser? Na verdade, nós tínhamos a intenção de chamar alguém que tivesse, de nível nacional, que representasse o esporte mesmo, para motivar os nossos profissionais, atletas, ex-atletas, quem está participando da audiência. E a Ana Moser já esteve em Três Lagoas, através do projeto da Petrobras, lá no Polo Eduardo Milanês. Ela foi uma pessoa que motivou muitas crianças a estar entrando nos treinamentos de vôleibol. E eu acredito que ela dispensa realmente comentários, por ser campeã olímpica, medalhista olímpica, e vai estar em Três Lagoas para abrilhantar mais essa audiência. Maravilha, gente. Quer participar, né? Quero ouvir a palestra com a Ana Moser também, ter mais conhecimento. É nesta quarta-feira, dia 29, Breno. Vamos repetir o horário? 29 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Obrigada, Breno, pela sua presença. Ana, obrigado a você, obrigado ao Totó, ao OSN Notícias. E quero convidar mais uma vez, dia 29, quarta-feira, na Câmara de Vereadores, espero vocês lá, para a primeira audiência pública organizada pela Câmara Municipal de Vereadores, audiência pública do esporte. Tamo junto. Tá aí o vereador Breno César falando desta audiência, deste evento que acontece nesta quarta-feira na Câmara Municipal. 7h39 agora, 7h39min. Vamos agora com a participação da Ingrid Rocha, direto de Campo Grande, direto da capital. Ingrid, bom dia para você. E quais são as informações nesta segunda-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, o Ministério Público Federal publicou uma nota sobre o conflito que ocorreu na última sexta-feira entre indígenas e policiais. O órgão pede algumas providências, como a perícia antropológica, na fazenda onde ocorreu o conflito. O objetivo é verificar se teve violação de direitos ainda de acordo com o órgão. Essa perícia, ela deve ser feita a partir de amanhã, terça-feira, e vai até a próxima sexta-feira, dia 1º de julho. Além disso, o Ministério Público também pede informações dos órgãos envolvidos e entidades envolvidas também, direta ou indiretamente, nesse conflito. Esses órgãos e entidades têm até 72 horas para enviar essas informações ao Ministério Público. No final da nota, o MPF explica que vem acompanhando a situação nos arredores da aldeia Mambai desde o fim de maio, quando teve uma tentativa de retomada de terras. Foi, então, instaurado na ocasião um procedimento preparatório que ordenou a expedição de um ofício ao DOF, Departamento de Operações de Fronteira, e também à Polícia Civil. O objetivo era que eles atuassem na ideia de ter um apoio para evitar conflitos entre indígenas e fazendeiros, mas acabou, então, tendo esse conflito entre indígenas e policiais na última sexta-feira. Um indígena faleceu e 10 pessoas ficaram feridas, sendo 7 indígenas e 3 policiais. A gente segue acompanhando a situação aqui em Campo Grande, Ana, lembrando que esse conflito entre policiais e indígenas foi na manhã da última sexta-feira, e vem aí tendo desdobramentos desde então, e agora o Ministério Público Federal pede esclarecimentos das entidades e órgãos aqui de Mato Grosso do Sul envolvidos neste conflito, e a gente segue acompanhando essa situação, Ana. Exatamente, obrigada, viu, Ingrid, pelas informações, um ótimo início de semana para vocês aí na CBN em Campo Grande, pois é situação lamentável, né, que aconteceu em Amambai, ganhando repercussão nacional aí esse caso. 7h41 agora, 7h41min, E atenção jovens, viu, jovens que completam em 18 anos, em 2022, tem até o dia 30 agora de junho para fazer o alistamento militar. A gente vai entender um pouquinho melhor na reportagem da Tati Simon. Depois de um ano, o Antony voltou até a junta militar de Três Lagoas. O jovem, que tem hoje 19 anos, e em 2021, quando atingiu a maioridade, cumpriu com sua obrigação de cidadão e se alistou ao Exército Brasileiro. Ah, eu vim para cá porque, tipo, eu já tinha ideia de servir o Exército antes. Já vem de família já também essa parada, mas eu optei também por não servir o Exército porque eu precisava trabalhar. Tipo, antes eu morava sozinho, tinha casa sustentada, mas eu acho uma boa ideia. Tipo, em questão de a mentalidade, né, abrir a mente, aprender as coisas lá dentro, né, porque é regra, é disciplina, entendeu? A gente tem que aprender isso na vida para levar a vida de uma maneira melhor, eu acho. À época, ele precisou pedir a dispensa militar porque já trabalhava e contribuía com a renda da família. Por necessidade. Tipo, eu precisava trabalhar, ajudar a mãe, tinha as irmãs em casa também, e aí eu optei por não servir o Exército. Mas eu acho uma boa ideia para as pessoas que estão começando, né, também é uma carreira, né, você pode aprender muitas coisas novas, eu acho isso muito importante. O alistamento militar é uma obrigação que todo jovem que completa 18 anos em 2022 deve realizar. Isso pode ser feito vindo pessoalmente até a Junta Militar de Três Lagoas ou até mesmo pela internet. O modelo online já existia mesmo antes da pandemia da Covid-19, mas ganhou mais adesão em virtude da pandemia. E o prazo está acabando. Encerra na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. Segundo Carla Renata Dutra, secretária da Junta do Serviço Militar de Três Lagoas, deixar para a última hora pode ser arriscado. E aí, o jovem terá que lidar com as multas previstas em lei. Pode acarretar de uma multa, né, pelo alistamento fora do prazo. Uma multa no valor de R$ 5,37, nada muito exorbitante, porém o jovem pode ficar para a seleção somente no outro ano. Ele pode ter outros prejuízos, concurso público, vestibular? É, justamente pela reservista hoje ser um documento quase que obrigatório para tudo, para serviço, para faculdade, geralmente pode prejudicar sim. Muitos gostam, muitos querem, muitos falam que é o sonho, outros já ficam meio assim, né, falam, quartel, falam, vou ter que seguir regras, então fica meio dividido. Mas tem uns que vêm aqui e realmente bate o pé e quer servir. Quem escolhe ir pessoalmente, precisa apresentar o certidão de nascimento original ou RG, além do CPF, comprovante de residência e caso tenha, informar um e-mail. Neste ano, não é necessário levar uma foto 3x4. O alistamento militar pode ser feito no site alistamento.eb.mil.br ou até mesmo indo pessoalmente ao prédio da Junta Militar, localizado na rua João Carrato, número 703, no centro da cidade. O estabelecimento funciona das 7 às 11h30 da manhã e da 1h às 5h da tarde. Tem como fazer online? Sim, tem como fazer online sim. E geralmente o pessoal está até preferindo assim. Por quê? Justamente porque tivemos recentemente a pandemia, né, e eles estão preferindo também o conforto das suas casas para fazer, é muito mais prático. E evita também aglomerações, porque às vezes vem aqui, às vezes está cheio, e aí acaba que facilita a vida deles. Principalmente agora no final, que a gente está quase encerrando, né, o prazo é até o dia 30. Então, acontece, porque o site é Brasil, e acontece do site ficar carregado e pesado e não conseguir fazer online. Agora são 7h46, 7h46min, e um projeto, gente, do presídio feminino aqui de Três Lagoas, tem o objetivo de ressocializar as internas com o trabalho, e em troca garante a redução da pena e ainda oferece o aprendizado para essas internas. A gente acompanha um pouquinho sobre esse projeto na reportagem do Rodrigo Lucas. A precisão na costura mostra o carinho e o cuidado para uma entrega perfeita. Assim são os trabalhos realizados dentro do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas. Aqui, as reeducandas têm a oportunidade de aprender e se profissionalizar ao mesmo tempo. De acordo com o Jusciane Aparecida, diretora da unidade, o trabalho, feito pelas sentenciadas, é em regime de redução de pena. E através deste projeto, a penitenciária já ajudou muitas instituições e firmou muitas parcerias no município. Isso é muito importante, porque conta muito com a disciplina delas, e a remissão também, que é muito importante para elas poderem estar saindo. Aqui, além de elas não ficarem ociosas, elas ocupam a cabeça e fazendo várias atividades e ajudando o próximo também, né? Isso. É muito importante, porque elas, né, nível de ressocialização, elas saem daqui já pensando no que vão fazer lá fora. Além de ajudar algumas entidades, as reeducandas também produzem os seus próprios materiais, como lençóis e até os próprios uniformes utilizados por elas. Hoje também a gente tem uma parceria com a Pastoral Carcerária, que fizeram as doações dos tecidos para a nossa instituição e elas estão confeccionando lençóis também para elas. E doação de linhas, que confecciona os terços também para a Igreja Católica. E o Hospital Auxiliadora, que a gente está com essa parceria desde 2020. A Oficina de Costura iniciou a produção em agosto do ano passado. Desde então, não parou. Somente aqui, foram mais de 1.500 utensílios que ajudaram várias instituições de Três Lagoas e toda a região. Além disso, o projeto ainda ajuda as educandas a terem uma profissão ao saírem do estabelecimento penal. Fui grata em poder ajudar alguém, ter saúde para poder fazer isso. Eu me sinto bem. Me sinto mais viva. Me sinto mais um pouco perto de vocês. Não é porque a gente está presa que a gente não consegue. Consegue, sim, ajudar. Tem um trabalho importante para a ressocialização das internas. Ajuda na remissão da pena e garante que elas aprendam também um curso profissionalizante, educação também. Isso é importante para quando elas saírem dali, para que possa ter um novo futuro, perspectiva de uma vida melhor. sete e quarenta e nove. Daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente! Eu sou o Amarildo Ferreira Marco Sócio proprietário do Afemar Contabilidade Sócio da Associação Comercial de Três Lagoas Entidade extremamente importante para o nosso negócio Portanto, recomendo você associar a essa associação A Casa do Empresário No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas, os participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TVCHD você também concorre! São R$ 1.200 em dinheiro toda semana! Verde dinheirinho Amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região R$ 1.00 7h51 agora 7h51 e há dois anos existe um projeto que permite que o divórcio seja realizado de forma online por meio dos cartórios porém muitos casais que estão em processo de separação não conhecem esta ferramenta e deixam de usá-la. O repórter Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente explicando como esse mecanismo pode ser acessado. Desde o agravamento da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou uma ferramenta para que os cartórios brasileiros realizassem as audiências de separação de forma remota. O casal pode marcar uma data e horário para lavrar o divórcio por videoconferência, não precisando sequer estar no município onde reside. Mas de acordo com a tabeleana do quarto cartório de ofício de Três Lagoas, nem todos os processos podem ser realizados dessa forma. O divórcio, por exemplo, quando é consensual, as pessoas estão de acordo, não tem litígio, não tem briga, não tem discussão em relação a filhos menores, não existem filhos menores do casal. Ela pode ser feita no cartório tranquilamente, com agilidade, inclusive em um prazo máximo até de 48 horas. No Poder Judiciário, tem que direcionar para lá os casos que têm litígio, isto é, as partes não chegam em um acordo, ou que tenha menores envolvidos. Quando é dessa forma, não pode ser feito no cartório, por enquanto. Atualmente, a legislação não permite. Então, a gente já orienta a pessoa e encaminha ela ao Judiciário. De acordo com dados do IBGE, 70 processos de divórcios foram realizados de forma extrajudicial. No entanto, apenas um processo foi realizado virtualmente. Isso ocorre de acordo com a tabeleana deste cartório, porque muita gente não conhece essa ferramenta online. Olha, essa ferramenta online foi estabelecida em 2020 pelo CNJ. Desde 2020 para cá, as pessoas já têm essa, vamos dizer, essa opção. Ocorre que ainda não está amplamente divulgado. Eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm mais conhecimento de como é mais fácil, a pessoa pode fazer de forma virtual ou vai aumentar a procura pelo cartório. Com certeza. De acordo com o advogado especialista em vara de família Alex Ramirez, ele sempre orienta os seus clientes a buscarem a ferramenta online para os divórcios. Mas assim como o Atabelian, ele reconhece que falta muita informação à população sobre o mecanismo. O divórcio, recentemente, sofreu algumas alterações pela legislação de maneira a facilitar o procedimento. O que aconteceu? Na época da pandemia, como as pessoas não poderiam, na época, sair das suas casas, procurar o judiciário, o cartório, o CNJ, atento a essa realidade, criou o provimento número 100 de 2020, facilitando, permitindo que fosse feito o quê? Esse divórcio por meio de uma videoconferência, chamado divórcio online, divórcio virtual. Então, o que a gente orienta? Quando o CNJ permite, facilita essa forma de se alcançar o divórcio através de uma videoconferência, você retira das mãos do judiciário, ou seja, você retira de uma sentença esse divórcio, rompimento do vínculo conjugal e transfere através de uma escritura pública. É mais rápido, é mais célebre, é menos formal. Em relação ao número de processos judiciais, de acordo com o IBGE, em 2022, em Três Lagoas, foram concluídos 294 processos. Desde 2004, os divórcios podem ser realizados nos cartórios. Segundo o advogado, a vantagem é que o tempo diminui muito quando realizado desta forma. Então, assim, em média, a gente está falando de um processo que dura, em média, aqui na nossa comarca Três Lagoas, um ano e meio, dois anos, a depender do caso, tá? Como que você evita essa morosidade? Procurando o cartório, preenchidos os requisitos ali, você consegue reduzir o tempo. Acredito eu que um divórcio hoje, virtual, você consiga concluí-lo em uma semana, estando preenchidos os requisitos. Então, assim, em relação à onerosidade, fica difícil eu te passar aqui um parâmetro, a gente precisaria de informações mais precisas do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Mas acredito eu que, digamos assim, o recolhimento de custas em alguns processos, quando não existe a Justiça gratuita, quando as pessoas, os postulantes não estão ali sob o paro da Justiça gratuita, gera o recolhimento dessas custas, vai variar também de acordo com os bens ali informados no processo. Mas, em média, vamos dizer que um processo simples gere um recolhimento de umas custas aí para o Poder Judiciário, em média de 2 a 3 mil reais. Nós temos juízes, servidores que trabalham todos os dias para movimentar essa máquina estatal, ok? Então, assim, a procura, a diversificação e a procura pelo divórcio através dos cartórios facilita, diminui essa morosidade, diminui a quantidade de processos e facilita a vida também da pessoa que está procurando e buscando ali o divórcio, rápido, tá bem? Aí, gente, um atendimento importante, né, para quem está em processo de divórcio, atendimento online e de graça. 7,57, a gente fala agora sobre acidentes de trânsito, né, porque diariamente a gente tem falado de acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas, mas muitas pessoas ali, né, no calor, da emoção, não sabem qual órgão acionar, como recorrer. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem falando para a gente sobre este assunto. Não é muito difícil se deparar com algum acidente de trânsito em Três Lagoas. Muitos deles ocasionados pela falta de atenção do motorista ou até mesmo pela imprudência ao volante. Mas será que as pessoas sabem qual órgão acionar em caso de acidente? Em caso de acidente de trânsito, o senhor sabe qual órgão acionar? Ah, o bombeiro, o SAMU, esse aí é o órgão que a gente tem que chamar. Bombeiro e SAMU em caso de acidente com vítima? Com vítima. Agora sem vítima, PM. Ó, eu aciono o... a polícia, né, que abriu ali o sinal. Desde 2011, o número de acidentes de trânsito no Brasil vem apresentando uma queda consecutiva, com uma redução de 30% no número de mortes. Ainda assim, eles se configuram como a segunda maior causa extrema de morte no país. Mas que atitude se tomar diante de um acidente? É isso que o condutor deve estar ciente na hora de buscar ajuda. De acordo com Edgar Silva, diretor de trânsito de Três Lagoas, há uma diferença no acionamento entre acidentes com vítimas e sem. Uma diferença e que ajuda na rapidez do atendimento aos envolvidos em colisões. Se não houver vítima, não houver vítima, primeiramente a gente vai acionar o... pode ser o agente de trânsito, se tiver algum veículo na pista. Se não tiver veículo na pista e não tiver vítima, a orientação que se dá é que faça, através do site da Polícia Militar, o boletim de ocorrência online. Agora, a vítima, você vai acionar o SAMU ou o bombeiro e, posteriormente, a Polícia Militar. Acontece que você precisa ter um boletim de ocorrência. E, havendo a vítima, o Policial Militar vai até o local para poder registrar. Segundo ele, uma atitude importante e que pode ser fundamental em caso de presenciar um acidente é verificar se o socorro já foi acionado, para não acionarem duas vezes a ambulância. Primeiro é conseguir observar se consegue, ou melhor, se consegue a informação se alguém já fez algum acionamento. Por que eu digo isso? Por vezes, alguém já acionou o SAMU e outra pessoa que está passando por ali liga para o bombeiro. Então, chegam duas viaturas de emergência. E esquecem, por exemplo, da Polícia Militar ou do agente de trânsito quando há uma obstrução viária. Então, se você observou ali, pergunta se já foi acionado alguém. Convite, Mocen, para evitar se envolver em acidentes, é necessário prudência no trânsito, cautela e ter uma atenção redobrada. 7h59, agora 7h59min. A Margarete Lopes mandou foto para a gente aqui de festa junina, né, Margarete Lopes? Agora em pouco a gente falou aí da festa junina que teve na Vila Piloto. Olha só aí a Margarete Lopes, né, toda fantasiada, caráter, olha a mesa aí de guloseimas, pratos típicos dessa época do ano. Muito bom, né? Obrigada, viu, Margarete, pela audiência, pela sintonia. Todos vocês que participaram com a gente, interagiram, mandaram recadinho para a gente, falando que está na sintonia, querendo participar da promoção Pix Verde Amarelo. A Marcia Suellen, né, ela diz, bom dia, Ana, mora no Jardim Alvorada, acompanhando o RCN Notícias. A Elisabete também, ela diz, olha aqui, Elisabete Santos Silva, mora no bairro Interlagos. Bom dia, Ana e a todos os ouvintes, tenha um bom dia. Muito obrigada, viu, a todos vocês que interagiram. O José Carlos, o Nico também, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Estou sempre ligado, vendo vocês aí na programação top. Obrigada, viu, o José Carlos, o Nico, né? Obrigada pela participação, o Fernando do Centro, o Francisco, a todos vocês que mandaram recadinho para a gente, pelo WhatsApp da Cultura, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Não dá tempo da gente ler todos os recadinhos, né, gente? Mas muito obrigada pela tua participação. E nós vamos agora, né, saber quem foi o pré-sorteado para concorrer a R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Todos os dias, aqui no final do RCN Notícias, vai ter um sorteio, viu, gente? Até quinta-feira, todos os dias, tem um sorteio aqui no final do RCN Notícias. É o pré-sorteado e na sexta-feira a gente conhece o ganhador. Lembrando que se você não foi sorteado agora, amanhã você pode ser sorteado, nos próximos dias, nos próximos programas, lembrando que você não perde o cadastro que você fez. Quer continuar participando? Pode participar, preencha aí o formulário, a senha aqui do RCN Notícias é Catar. E quem foi o contemplado hoje, o pré-selecionado, segundo o Fernando Moraes, nosso coordenador artístico, está passando aqui para a gente o nome, foi o Leandro Miranda, lá do Alto da Boa Vista. Atenção, Leandro Miranda, do bairro Alto da Boa Vista, fez o cadastro, preencheu certinho com a senha Catar, está aí pré-selecionado para concorrer R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Se você não foi o pré-sorteado de hoje, continue tentando, quem sabe amanhã você poderá ser o pré-sorteado e ir para esse sorteio final e ganhar R$ 500,00 que o Grupo RCN de Comunicação vai te dar. Oito e dois, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. Eu volto amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, cheia de coisas boas na tua vida e a gente volta a se falar amanhã. Até lá! Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Brasil E marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo, verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa...